É, meu console tá perfeito. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Hoje a gente vai abrir alguns acessórios pra PS Vita. Quem acompanha meu canal já sabe, mas eu comprei um PS Vita tem umas duas, três semanas. Muito obrigado, inscrito Liu, Lionel. Valeu demais. E também um alô especial aí pro Titi Clash, que é o cara do Vita, tá sempre com coisa nova. Sai o canal dele lá também. Adoro comprar coisas no AliExpress, vocês me conhecem. Comprei aqui alguns pequenos acessórios pra ele. Ele já veio com um acessório também, porque eu comprei ele usado. O PS Vita foi descontinuado há muitos anos. Eu acho que pode interessar vocês. Eu não sei a qualidade de tudo isso ainda, vou descobrir agora. Antes da gente começar a abrir, eu tenho aqui o meu fiel canivete. Que ele é... canivete não, né? Estilete. Que ele é extremamente afiado, eu tenho até medo, porque ele é muito afiado. Também é do AliExpress, todos os meus consoles sendo ali. Eu tenho todos os consoles que lançaram agora em 2021. Eu gosto muito de comprar coisa no Ali. Tudo que eu vou mostrar aqui tem lá no meu site, victoryemini.com ou .com.br, tanto faz. É o mesmo nome do canal. Ali na primeira página tá tudo... deixa eu fechar isso. Ali na primeira página tá tudo organizado. E dentro da página de cada console tem ali os produtos, os acessórios recomendados. Fica no final da página. E só pra finalizar a mensagem, se você curte o meu conteúdo ou o jeito que eu falo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta. Me ajuda muito. A gente é um canal pequenininho que tá crescendo. Qualquer... toda a inscrição ajuda muito. Então, valeu. Muito obrigado se eu puder fazer isso. E bora começar, vamos lá. Eu achava... Vamos primeiro mostrar o que que veio. O AliExpress agora, já tem um tempo já, eles estão às vezes unificando compras. Então, eu comprei duas coisas. E quando chega no galpão, lá na China ainda, eles identificam que essas duas coisas são pra mim. Tá vendo? Tem dois pacotes aqui. E eles juntam os dois num pacote só pra realizar só uma entrega. Vamos começar pelo mais difícil. Assim que eu comprei ele, eu percebi que ele não tinha película. Então, eu comprei aqui duas películas. Porque às vezes eu aplico errado. Aí eu quero ter uma segunda pra poder ter certeza, né? E de repente ela estraga com o tempo também. Eu não li direito o anúncio, eu achei que elas eram de vidro. Agora que eu tô percebendo que elas não são de vidro, elas com certeza são de plástico. O que eu não gosto muito é que o plástico arranha bastante, não tem a mesma transparência que o vidro. Porém, o plástico não quebra. Ele é bem mais resistente. Protege, talvez, até mais ainda a sua tela. Porque às vezes o vidro pode trincar alguma coisa e ele mesmo vai arranhar a sua tela. Então, não sei. Vantagens e desvantagens. Depois que eu vi que era de plástico, assim que eu senti a embalagem, eu entrei no AliExpress pelo celular pra ver se tava escrito vidro. Não tava, tava só proteção. E eu procurei por algum de vidro e os de vidro não tem esse formato que cobre toda a frente. Porque ele tem uma frente bem diferente, tá vendo? Tudo aqui é vidro. O de vidro que vende, ele só cobre essa parte, a tela mesmo. Mas aqui, eu também quero proteger. Porque aqui tá muito exposto e eu não quero arranhar. Todos os meus consoles têm película. Eu fiz vídeo aplicando todas essas películas. Pra falar a verdade, esse tipo de película, eu só apliquei algumas vezes e sempre deu errado. Mas eu vou tentar aplicar aqui com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Eu já vou tentar fazer isso. Antes, vamos remover aqui esse grip. Esse grip eu não comprei no AliExpress agora, mas ele vende no AliExpress. Inclusive, ele é um dos grips mais baratinhos que tem pro PS Vita. Saiu. Pronto. Foi. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o grip. Que não chegou do AliExpress, mas vende lá. O link tá no meu site. Tem outros grips que parecem ser até melhores. Tem um lá que você talvez tenha visto, que é grandão. Ele tem um botão de L2 e R2 aqui dentro. Tem um que tem dois botões de ombro aqui, assim. E eles meio que encostam na tela, porque essa tela aqui é touch. A parte de trás do console é touch. Você consegue realizar comandos. Parece ser muito bonito aquele. Com os botões meio metálicos. Caríssimo. Custa, assim, R$200. Muito caro. E quando você vai ver os reviews, muita gente fala que é mais frágil do que imaginava. Que parece que vai quebrar. O plástico é muito frágil. Ao mesmo tempo, esse daqui é muito baratinho. Acho que tava por R$30, R$40 no máximo. Talvez até menos. Os reviews eram ótimos. Era, nossa, incrível. Superou todas as minhas expectativas. Eu gosto muito de como é ele. Eu gosto disso daqui que imita uma textura de borracha. Não é uma borrachinha nem nada, mas imita. Acho que eu gostei dele. Vamos aplicar essa película. Eu vou limpar ele o máximo possível. Eu já apliquei várias películas aqui com vocês. Não veio com nada de limpeza, né? Então, é bom, às vezes, quando vem com os tecidinhos pra limpar melhor. Deixa eu ver o que que vem aqui. Vai ver com o tecidinho. Bem... E três partes. Acho que são uma na frente, duas atrás. Vamos limpar. Eu vou começar com esse meu paninho aqui pra tirar o excesso. Depois eu vou usar aquele dali que tá zerado, tá limpinho, pra deixar ele mais limpo mesmo. É sempre bom tentar passar assim mais de uma vez, que nem eu acabei de comentar. Porque pode acontecer de você só espalhar a gordura inicialmente. Tá vendo como tá acontecendo agora? Então, usa mais de um paninho, às vezes. Tem uns paninhos que eles limpam mesmo. Aqui eu acho que não tenho nenhum aqui agora. Primeiro eu vou tirar o excesso. Ó, tem umas bolinhas aqui que não tão saindo. Em muitos kits, principalmente de película de vidro, vem isso daqui, ó. Eu vou tentar usar esse pra limpar agora. Então, começa com o passo 1, depois o passo 2. Esse é o pra molhar, esse é o pra secar depois. Vamos abrir aqui ele rapidinho. Só pra lembrar que antes de eu fazer esse vídeo, eu lavei a mão pra eu transmitir menos gordura possível aqui pro console. Ah, isso aqui vai limpar mesmo. Ótimo. Maravilha. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui atrás, já aproveitar. Eu vou colar aqui nessa partezinha e aqui em toda essa parte. Agora eu vou pegar, enquanto ele tá molhado ainda, eu vou passar o seco. Ele vai secando tudo. Movimentos circulares, movimentos circulares. Limpa bem. Às vezes tem algum cantinho aqui assim, ó, que a gente não passou. Agora eu vou pegar esse tecidinho que vi aqui com ele, vou dobrar aqui assim e também eu vou passar em tudo. Pronto. Acho que em questão de gordura ali em cima já saiu tudo. Eu sou fotógrafo, sou diretor de fotografia e eu tenho umas coisas de fotografia. Isso daqui é tipo um borrifador pra tirar pelinho extra que tiver aqui em cima. E isso daqui é um pincelzinho também que eu gosto de usar antes de aplicar a película. Mas tudo isso daqui é opcional, né? Seu objetivo é deixar ela o mais limpa que você conseguir. Às vezes, mesmo fazendo tudo isso, às vezes fica ali um pedacinho de poeira que eu não vi no lugar errado e forma uma bolha. Pronto, apliquei. Pra ser bem sincero, não ficou absolutamente perfeito, impecável. Ficaram aqui algumas bolinhas, tá vendo? Duas bolinhas. Eu já vi uma galera na Paulista, aqui na Liberdade, eles tiram aqui com estilete, eles só levantam uma parte, colocam um durex ali dentro. Tira aqui o que estiver formando a bolinha e fecha de novo e fica perfeito. Já vi gente fazer isso, eu não faço a menor ideia de como fazer isso, não vou arriscar. Eu tenho outra tela ali com qualquer coisa no futuro, se essas bolinhas me incomodarem muito. Às vezes as bolinhas somem depois de um tempo, o ar acaba espalhando ali embaixo e ela some. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas tirando essa bolha, tem aqui uma marquinha aqui embaixo, pequena, e de resto parece perfeito. Vamos tirar esse daqui, tá escrito pra tirar depois da aplicação. Ah não, olha, que legal. Então aqui tem uma outra partezinha, vai ficar mais fininho ainda, que bom. É boa essa parada até. Muito bom. Vamos passar aqui o paninho. Essa é outra desvantagem também entre vidro e plástico, a película, né? A película de plástico, muito fácil de fazer bolha. A de vidro, nossa, você solta e acabou. Muito difícil de fazer bolha. Limpando antes direitinho, né? Mas gostei, não tá ao fim do mundo não. São bolhas pequenas, bem pequenininhas. E quando liga a tela, elas somem, porque o brilho da luz passa... Tá vendo? Não dá pra ver que tem nada ali. E pode ser que elas sumam depois de uns dias. Acho que elas até já diminuíram um pouco, só de dar uma pressionada aqui assim em cima. Vamos ver o que acontece. Da hora. Vamos fazer a mesma coisa aqui no fundo. Aqui na parte de trás dela agora. Mermíssima coisa. Vamos passar aqui pra tirar um pouco o excesso. Eu vou segurar aqui pra não pressionar os analógicos ali embaixo, não danificar. Porém, a gente sabe aí que o PS Vita é famoso por não ter drift, igual a Nintendo tem. Na Nintendo, se você tem um Nintendo Switch, é 100% de chance de você ter um drift no seu analógico. Depois de uns anos. Ou meses até. Bom, dei uma limpada boa. Vou passar esse aqui ainda também. Esse aqui já ficou com muito mais bolha. Mas aqui eu também tomei muito menos cuidado na limpeza. Eu tava afobado. Mas vamos ver se vai sair quando passar aqui um paninho. Depois da aplicação. A gente tenta empurrar essas bolhas pra fora. Mas mesmo com bolha, eu tô feliz. Que tá muito protegido. Foi. Não tá perfeito. Ficou aqui uma bolhona. E outras bolinhas aqui. Pode ser que elas diminuam com o tempo. Essa grande aqui eu acho que era um pedaço de poeira mesmo. Então eu não acho que ela vai diminuir. Aqui também tem uma outra bolhona. Mas fora isso. Nada muito absurdo não. Pelo menos só protegendo. Vamos pra última agora, que é aqui embaixo. Pô, esse já veio bem melhor. Também era um pedacinho menor. Era mais fácil de fazer. Mas achei que não teve nenhuma bolha, assim, invisível aqui. Só no cantinho. Mas não tá o fim do mundo, não. De repente, no futuro, se eu aprender a aplicar melhor, eu tento de novo. Acho que esse grip encaixa primeiro aqui. Aí depois a gente abre aqui e encaixa essas partes de baixo. Encaixou, encaixou. As bolinhas ali estão diminuindo, com certeza. Já vão sumir, talvez. Maravilha. Perfeito. Estou feliz. Vamos lá. O último agora. Pra transformar esse PS Vita no meu PS2 portátil. Ou PS3 portátil, até. Eu comprei thumbsticks, ou seja, é... Ah, borrachinhas. Pra colocar aqui, ó. Borrachinha daqui. Deixa eu ver aqui. Elas têm alguns padrões. Eu queria uma que tivesse um padrão bem minimalista. Ah, vem uma de cada uma, é isso? Não repete? Tá, então vão ficar diferentes. Então vamos fazer o seguinte. Essa daqui, acho que eu vou colocar aqui, que parece bem a do Playstation. Deixa eu aumentar aqui, ó. O zoom. Essa daqui, ó. Parece bem a do Playstation. Hum. Nada mal. Pouquinho difícil de encaixar. Mas não é o fim do mundo, não. Hum. Gostei. Gostei. Protege bem. Maravilha. Adorei. Adorei, adorei, adorei. É isso. Isso que eu precisava. Vamos lá. Agora pro outro lado. Acho que esse aqui é minimalista, bonito. Ou esse aqui, ó. Ah, esse. Sem dúvida. Então acho que o jeito é meio que dar uma abridinha aqui assim. Fazer um... Aí encaixa um lado. Vai colocando ele todo ao redor até o lado oposto. Ah, saiu. Tá vendo? Eu coloquei ele. Plup. Mas tenta algumas vezes que você deve conseguir lá na quinta vez. Pronto. Agora encaixou certinho. Deixa eu dar uma giradinha fácil aqui. Mas maravilha. Agora sim tá certinho. É, meu console tá perfeito. Não sei agora quanto a película, né? Tem essas bolhas. Eu tenho outra no futuro. Comprei dois por causa disso mesmo. Porque eu me incomodo muito. Eu sou muito chato com essas coisas. Eu vejo uma bolinha e me parte o coração. Mas se eu comprei dois pra isso, de repente ou eu aprendo a aplicar no futuro de forma melhor. Ou eu vou na Liberdade, na Paulista. Que nem eu falei, eu moro aqui em São Paulo. Ou em lojas. De repente em qualquer cidade que você mora tem aquela lojinha de acessório de celular. Mas a pessoa tem que ser boa de aplicar. Essa galera aqui é muito, muito boa. Eles colocam um durex ali no meio. Conseguem tirar qualquer poeirinha. E fica impecável. Porque eu sou muito detalhista. E isso daqui me parte o coração um pouquinho. Mas eu não tenho o que fazer também. Melhor assim do que não ter proteção nenhuma e arranhar meu console. Não ficou nenhuma bolha aqui na parte da frente, na tela. Ficou aquela pequenininha. Mas eram duas pequenininhas. Já sumiu uma e a outra tá quase sumindo. Aqui na parte de trás só ficou uma bolha relativamente grande. Pode ser que eu, sei lá, no futuro tente trocar eu mesmo. Vamos ver. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tenha aqui alguns acessórios. Recomendo todos. Recomendo todos sim. Não senti nada que estava de errado em nenhum. Essas borrachinhas aqui encaixam perfeitamente. Também gostei muito. Muito louco. Tá virando um consolezão. E eu acho realmente que esse grip é melhor. Ele é baratinho e ele é melhor do que aquele grandão. Você tem um grandão? Me fala aí qual a sua experiência com ele. Porque os comentários muitos ali não são positivos. Então eu quero saber. Galera, muito, muito obrigado por acompanhar. Quero agradecer especialmente aos membros. O nome dos membros aparece aqui no final do vídeo. Esses vídeos acontecem graças a vocês. Muito obrigado a todos os membros. Qualquer um desses produtos que eu falei aqui hoje no vídeo estão lá no meu site. VictorieMini.com ou .com.br Entra ali, clica na foto do PS Vita. E ali vai estar tudo que eu ouvo. E ali vai ter um monte de coisa listada. Tudo certinho. Comprando pelos links que estão ali no site. Sem custo adicional na sua compra. Você está ajudando aqui o canal também. Então sempre que você for comprar. Vai ali e compra por ali. O site funciona tanto no iPhone, no Android, no computador, no Mac. É super bonitinho. Entra ali só para olhar qualquer coisa. VictorieMini.com Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é VictorieMini como sempre. Eu volto no estante.